Em Santa Catarina, os jovens representam 34% da advocacia. Para debater os desafios comuns aos profissionais da área, será realizado o Encontro da Jovem Advocacia dos Três Estados do Sul. O evento acontece na quinta e sexta-feira no Hotel Mercury, em Balneário Camboriú, e vai contar com programação de palestras e workshops, além da presença do Vice-Presidente Nacional da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Luiz Cláudio Chaves, dos Presidentes das Comissões das Três Seccionais e mais outros sete estados. É a primeira edição do Encontro, como explica a Presidente da OAB Jovem Catarinense, Clarissa Medeiros Cardoso. Nos últimos dois anos, a gente viu uma crescente organização de encontros regionais da Jovem Advocacia, enfim, para fazer com que os jovens interajam mais entre as suas regiões, troquem mais experiência, troquem mais ideias. Então, nesse sentido, o sul do país, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, nesse ano, após muita conversa e muita organização, resolveu fazer o primeiro Encontro Regional Sul da Jovem Advocacia. E Santa Catarina, com a compacência e a gentileza dos dois estados vizinhos, foi agraciada com essa primeira edição. A intenção do Encontro é exatamente isso, fomentar a discussão para os jovens advogados, fazer com que o encontro seja voltado especificamente a ele, para enriquecer a Jovem Advocacia. A advogada destaca que entre os temas das palestras e workshops são os desafios da Jovem Advocacia, Direito Tributário na sociedade atual, Empreendedorismo, Prerrogativas Profissionais e Direito Desportivo. Então, com relação à programação, a gente sai um pouco da esfera dos temas mais tradicionais do direito e entra bastante em questões novas e técnicas, também questões práticas para o jovem advogado, questão do empreendedorismo, questão da gestão do escritório, questão de como conseguir se colocar no mercado, como organizar, fortalecer a sua marca pessoal. A gente traz temas novos do direito que estão pululando o Brasil afora, como o direito da moda, o direito esportivo também já é um tema bastante recente, mas, enfim, essas questões mais novas para despertar o interesse para o jovem advogado, apresentar novos nichos de mercado para o jovem advogado poder participar e trabalhar e se inserir. As inscrições podem ser feitas no site www.oab-sc.org.br. De Florianópolis, da Rede de Notícias da Caerte, repórter Jéssica Mello.